O livro de Lamentações, como eu disse, é um livro não muito utilizado, são poucas as pregações que nós conhecemos sobre isso, normalmente você vê muitos versículos da Bíblia tão bonitos que são feitos quadros deles, são feitos adesivos para você colocar no seu carro, camisetas, mas raras vezes você encontra algum verso do livro de Lamentações sendo usadas para esse fim, talvez porque o título não seja convidativo, ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que gosta de se lamentar e talvez pouca gente tenha interesse em ler um livro que tem por título Lamentações. Há uma razão porque esse livro se chama assim, ele realmente é um livro desanimador a princípio, porque ele trata de uma história desanimadora, ele trata da conclusão da falha absoluta de Israel em se aproximar de Deus, ou mais precisamente de Judá, de se aproximar de Deus. Lamentações é a sequência natural do livro do profeta Jeremias, porque Lamentações, no livro do profeta Jeremias o que nós temos é o profeta por 23 anos pregando para que as pessoas se arrependam, pregando para que as pessoas se voltem para Deus, para que Judá se volte para o seu Deus, abandone suas práticas pecaminosas, abandone sua religiosidade superficial e se apegue a Deus e sirva a Deus e se arrependa dos seus pecados. Por 23 anos Jeremias luta com a profecia, trazendo esta palavra para o rei, trazendo esta palavra para o sumo sacerdote, trazendo esta palavra para o povo, pregando nas ruas, pregando nos palácios, pregando no templo e depois de 23 anos o povo não o escutou, o rei não o escutou, o sumo sacerdote não o escutou. O resultado, tudo aquilo que Deus havia dito que faria foi feito. Deus disse que se eles não se arrependessem, viria a destruição sobre eles, haveria uma punição divina, um castigo divino vindo sobre eles, da onde muitos morreriam e finalmente aquilo significaria na extinção da nação de Judá naquele tempo, ela seria toda devastada, milhares de mortos, os sobreviventes seriam levados cativos para a Babilônia. E lá eles ficariam por quase um século. Atrás deles ficava a cidade de Jerusalém destruída, queimada, seus muros derrubados, o templo derrubado e queimado, o palácio do rei, os objetos sagrados do templo levados pelo rei da Babilônia, inclusive a preciosa arca da aliança que representava a presença de Deus. Por isso, quando termina o livro de Jeremias, com este cumprimento de tudo aquilo que ele profetizou, entramos então no livro de Lamentações, que é o momento então em que Jeremias sobrevive aquele ataque e ele vê agora ao redor dele a cidade toda destruída, ele vê centenas, milhares de cadáveres espalhados pelas ruas, ele olha para o templo e o templo está caído, a cidade está devastada, há focos de incêndio ainda em vários lugares, de longe ele pode ver nas colinas os mais jovens, as pessoas mais da nobreza, os melhores artesãos, todos ali acorrentados e indo em direção a Babilônia e Jeremias sabe que ele nunca mais verá aquelas pessoas e certamente ali estavam amigos de Jeremias. Por isso, o livro de Lamentações é o momento em que, nesse exato momento da destruição, Jeremias se assenta na poeira daquela cidade destruída e ele se lamenta, ele passa a lamentar diante de Deus, a se humilhar diante de Deus e chorar e gemer em oração por causa da tamanha destruição que veio sobre Jerusalém. Por isso, realmente, não parece ser um livro muito convidativo para ninguém se dirigir a ele, especialmente num momento como esse que nós estamos atravessando no mundo hoje de uma pandemia de desemprego, de falta de dinheiro, de tantas pessoas morrendo, outras tantas tantas enfermando, não nos parece ser muito convidativo. Mas, na verdade, o livro de Lamentações está aqui exatamente para nos trazer esperança. E no capítulo 3, nós chegamos no ápice do livro, nós chegamos no ponto principal do livro, que é justamente quando Jeremias fala sobre a sua própria aflição, sobre o seu próprio sofrimento em tudo aquilo, ele não pode escapar disso. Domingo passado ou outro domingo, não me recordo exatamente, nós falamos sobre como existem bênçãos que vêm sobre todos, é uma graça comum, assim como também existem lutas e tribulações que vêm sobre todos sem distinção. Aqui é um exemplo disto, muito claro, Jeremias era um homem de Deus, temente ao Senhor, não fez nada para estar naquela situação, mas ele sofre tudo o que Israel está sofrendo, porque ele faz parte daquela nação, ele também tem ali parentes, ele também tem amigos, ele também era súdito do rei que foi agora preso. Ele também frequentava aquele templo e ali se alimentava da palavra do Senhor. Por isso é impossível que Jeremias possa simplesmente dizer, bem feito, eu avisei e agora não tenho nada a ver com isso, não quiseram me dar ouvidos. Assim como um membro do corpo que não pode se alegrar quando o restante do corpo está enfermo ou como o corpo não pode se alegrar quando apenas uma pequena parte do corpo está enfermo, da mesma maneira Jeremias não podia alegrar-se, ele só podia lamentar. E então ele fala sobre esta aflição dele mesmo, ele não está falando da aflição agora que veio sobre Jerusalém, mas a aflição dele, do profeta. Ele diz ali no versículo 19, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Em outras palavras, minha alma perde a força dentro de mim, eu não tenho mais força espiritual, eu não tenho mais vontade de continuar, eu estou destroçado, destruído com tudo isso. E ele fala da sua própria aflição. Isso é um ponto importante na experiência cristã e na experiência de qualquer homem em relação a Deus. Nós temos que aprender quando erramos, temos que aprender inclusive com a disciplina de Deus, temos que aprender com o castigo. Se nós não aprendemos então aquilo foi inútil. Se nós não aprendemos, aquilo não agregou nada e apenas trouxe dores. Aquilo passa a ser apenas um momento de dores. Como um filho que quando é castigado pelo pai ou quando apanha da mãe, se ele não aprender alguma coisa com tudo isso que ele está passando, tudo que ele teve foi uma surra, tudo que ele teve foi um castigo, uma amargura no coração e nada mais. Se ele não aprender com aquilo, ele está tornando aquela sua experiência uma experiência inútil, que para nada vai agregar na sua vida. Nós, como cristãos, servimos a um Deus que inspirou uma Bíblia, que não nos ensina como, por exemplo, no Budismo ou em outras seitas, a negarmos a existência do problema. Na verdade, o cristianismo, a Bíblia Sagrada nos ensina a encararmos o problema, identificarmos o problema e enfrentarmos o problema. Por isso, ele está dizendo claramente, lembro-me da minha aflição e do meu delírio. E quando falamos de Jeremias lamentando, ninguém pode apontar o dedo para Jeremias e dizer, onde é que já se viu um servo do Senhor lamentando? Aí vem os pregadores de prosperidade e dizem, um servo de Deus não lamenta, o servo de Deus está sempre exultante, o servo de Deus está sempre glorificando. Vem aquele e diz, cabeça baixa é sinal de derrota, levante a cabeça. Mas não, às vezes a cabeça baixa é sinal de um coração contrito, é sinal de alguém que está envergonhado, está aprendendo a sua lição. É importante que nós, como Jeremias, possamos sair depois desta pandemia com algum aprendizado, que tenhamos aprendido com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E quando passar a pandemia e vierem outras lutas da vida, vierem outros problemas, outras disciplinas da parte de Deus, igualmente temos que continuar a aprender, caso contrário, tudo aquilo terá sido em vão. Agora, essa experiência nunca é boa. O apóstolo Pedro escreve e diz, de fato, uma pessoa quando é repreendida, um filho quando é castigado, ele não se alegra, aquele momento não é um momento para se alegrar. Aquele é um momento de humilhação, é um momento de vergonha, é um momento de tristeza, é um momento feito exatamente para isso. E é necessário, é necessário, é produtivo que nós estejamos desta maneira. Tiago, de fato, vai escrever séculos mais tarde de Jeremias, e ele vai dizer, ali no seu livro, dizendo, convertam-se dos seus maus caminhos, transforme o riso em pranto, transforme a festa em lamentação, voltem-se para mim, e eu, o Senhor, me voltarei para vós. Ou seja, ele está mostrando de que há momentos que realmente é momento de nos humilharmos, há momento que é momento de nos lamentarmos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelos pecados da nossa família, pelos pecados da nossa igreja, da nossa nação, nós devemos realmente nos lamentar, parar de festejar, como foi orado hoje no nosso jejum, pararmos de perder tempo com tanta bobagem, e nos voltarmos para Deus diante dessa experiência, porque se nós transformarmos a nossa festa em lamentação, se nós transformarmos o nosso sorriso, as piadas em choro e lamento diante do Senhor, o Senhor se voltará para nós, e nós seremos atendidos por Ele. Em 2 Cronica 7,14, nos diz a palavra do Senhor, se o meu povo, ele diz antes, se eu, por causa dos pecados do meu povo, fechar os céus, e não vir mais chuva, e as pessoas passarem fome, passarem necessidade, Ele diz, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se alegrar e contar vantagens, não, Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, então, eu, o Senhor, virei, e sararei a sua terra. Por isso, é preciso, sim, que nós venhamos a nos submeter ao Senhor, e nós, veremos a glória do Senhor. Deus não tem prazer no sofrimento humano, Deus não tem agrado algum, em fazer o ser humano sofrer, veja o que diz o versículo 33, de Lamentações 3, Lamentações 3, 33, veja o que diz, Deus está dizendo, não é do agrado do Senhor, trazer aflição, e tristeza, aos filhos dos homens, Deus não tem nenhum prazer nisso, Deus não se agrada, Deus prefere a alegria, Deus prefere a prosperidade, Deus prefere que as pessoas estejam bem, Deus não tem prazer algum no sofrimento, Ele não tem nenhuma intenção de destruir e aniquilar, quando Ele prova a terra, quando Ele traz provação às nossas vidas, Ele tem como intenção primária, nos resgatar, nos dar um wake up call, um despertamento, nos dar uma, trazer-nos para mais perto de si, esse é o objetivo de Deus, por isso, lembrar da aflição é importante, lamentar nesse sentido, é importante, não é lamentar para os outros, não é ficar reclamando da situação para os outros, é lamentar para Deus, é ir direto a quem pode resolver, a nossa situação, e ali então, você rasgar a sua alma diante de Deus, chorar diante dEle, se o teu problema é a falta de comunhão com Deus, diga isso para Ele, reclame com Ele sobre isso, alguém contou uma história de uma pessoa, que chegou para um pastor certa vez, e disse, pastor, não adianta você vir pregar essa palavra, porque eu não creio em Deus, eu não acredito em nada do que a Bíblia diz, e ele falou, ok, fale isso para Deus, o cara ficou meio assim, eu acho que você não me entendeu, eu não acredito em Deus, fala isso para Ele, pastor, você está louco, você não está entendendo o que eu estou dizendo, estou dizendo que eu não acredito em Deus, eu falei, rapaz, se você não acredita em Deus, o teu problema não é comigo, o teu problema é com Deus, então fala isso para Ele, e ele foi para casa e ficou, mas que pastor mais ignorante, mas que homem, será que o cara não entende o que é ser ateu, será que ele não entende o que é não acreditar em Deus, e ele ficou incomodado com aquilo, ficou incomodado, e aquela palavra do pastor não saia da cabeça dele, não acredita em Deus, fala para Ele, resolva com Ele, é esse o teu problema, é essa a tua amargura, fala para Ele, e de repente toca o telefone do pastor na madrugada, ele falou, pastor, eu sou fulano de tal, que nós tivemos uma conversa hoje, lembra? Pois é, o senhor me disse que era para eu falar para Deus, eu achei que o senhor era maluco, mas de noite eu comecei a pensar sobre isso, e aquela palavra começou a me incomodar, e não saia da minha cabeça, fala para Ele, como fala para Ele, e eu resolvi mesmo brigar com Deus, eu resolvi desabafar com Deus, e falar para Deus o que eu penso, o que eu acho, aonde Ele errou comigo, dizer que eu não acredito mais nele, que eu nem acredito na existência dEle, e de repente, pastor, eu comecei a sentir a presença dEle, eu resolvi ler a Bíblia, e a Bíblia, as páginas da Bíblia começaram a ficar vivas para mim, é como se Jesus tivesse entrado no meu quarto, o meu problema foi resolvido com o Senhor, é exatamente assim, está fraco, está envergonhado, fala para Deus, fala para Deus, está se sentindo injustiçado, fala para Ele, porque Deus conhece, Deus sabe, Deus sabe das nossas aflições, entrega isso tudo para Ele, nós precisamos aprender sim, a nos lamentar, a nos humilhar, a nos submeter, diante da correção de Deus, mas preste atenção, nós não podemos permanecer nesta condição, nós não podemos viver nesta condição, nós não podemos viver lamentando, nós não podemos viver humilhados, no sentido de envergonhados, não há possibilidade de haver alegria, de haver crescimento nesse ambiente, ele é importante como um passo, que nos leve a transformação, mas se nós ficarmos no ambiente da lamentação, se nós ficarmos apenas no ambiente do medo, do sofrimento, da aflição, então, nós vamos ter problemas, a aflição, ela vem, e ela é comum, a todas as pessoas, inclusive os homens e mulheres de Deus, a Bíblia é um livro que vem registrar, a história, as conquistas e vitórias, de homens que se aliaram a Deus, mas também ela narra, as falhas e problemas, e sofrimentos de cada um deles, todos eles tiveram problemas, problemas sérios, uns mais do que os outros, mas o fato é, que todos estão passíveis, de passar por aflição e tempos, mas a questão é que o povo de Deus, o homem e a mulher de Deus, o jovem que pertence ao Senhor, tem que reagir diferente, diante da aflição, do que os demais, uma aeromoça, ela é treinada, esses assistentes de voo, eles são treinados, justamente porque muitas pessoas, quando voam, quando pegam os aviões, para viajar, muitas pessoas têm medo, muitas pessoas ficam tensas, outros têm claustrofobia, ficar horas fechadas, dentro daquele ambiente, e as aeromoças, elas são treinadas, justamente para acalmar as pessoas, para deixar as pessoas calmas, agora imagine, o avião começando a ter algum problema, dar uma pane, e de repente você olha para a aeromoça, para saber o que você faz, para ver ali algum consolo, e de repente você vê a aeromoça gritando, meu Deus, salve-se quem puder, Jesus, o que vai acontecer? Você vai entrar em desespero imediato, da mesma maneira irmãos, nós, o povo de Deus, temos que agir diferentes, diante da aflição, em Isaías 8, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim, o Senhor me advertiu firmemente, ou seja, o Senhor me deu uma ordem, muito firme, de que eu não devo pensar, como todos os outros, olha só, Deus falou com o profeta, e falou, olha, eu ordeno que você não pense, como os outros, porque os outros, podem pensar igualmente, você vai divergir, e em que sentido, ele estava falando, ele continua, não viva com medo, daquilo que eles têm medo, então o Senhor, está dando uma ordem, para o seu povo, ele está dizendo, que o povo de Deus, tem que obrigatoriamente, saber se posicionar, diferente, quando as pessoas, estão cheias de medo, quando as pessoas, estão cheias de temores, o Senhor nos diz, eu te ordeno, posicione-se, de uma maneira diferente, não tenha medo, como essas pessoas, têm medo, elas não têm, elas têm medo, por uma razão, muito simples, porque elas, não me conhecem, elas não conhecem, a minha palavra, elas não têm, as minhas promessas, elas não têm, aquilo que você tem, por isso, elas têm medo, agora, você ter medo, da maneira, como elas têm, isso implica, em você dar, mau testemunho, porque você, diz, que tem um Deus, poderoso, e está tão medroso, quanto eles, você diz, que tem, que crê na palavra de Deus, e nas suas promessas, mas o que você, só vê e acredita, são só, catástrofes, a palavra de Deus, nos ordena, que nós tenhamos, uma atitude diferente, e se é para ter medo, se é para ter medo, então tenha direito, tenha medo, da maneira correta, porque em Isaías 8, agora, no versículo 13, lá, ele primeiro disse, o Senhor, me advertiu, firmemente, que não devo, pensar como os outros, tendo, vivendo com medo, daquilo que eles, tem medo, no verso seguinte, ele diz, não tema, o que eles temem, porque é o Senhor, que você deve temer, é Ele, que deve fazer, você, estremecer, ele está dizendo, se é para ter medo, tenha medo, de Deus, se é para temer, alguma coisa, tenha temor, diante do Criador, tenha temor, diante daquele, que é todo poderoso, e realmente, pode, causar-nos, muitos problemas, nós, costumamos, citar o verso, que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, e é um verso maravilhoso, mas inverta esse verso, e coloque agora, se Deus for contra nós, então agora, qual é o resultado? o resultado, então, quem será, a nosso favor? Se Deus, por acaso, estiver contra nós, quem é que pode, nos livrar das suas mãos? O diabo, não é o pior inimigo, que o ser humano, pode ter, de maneira alguma, porque se nós temos, o diabo, como nosso inimigo, nós temos Deus, a quem recorrer, mas se Deus, for o nosso inimigo, se Deus estiver contra nós, que esperança, existe para nós? portanto, a palavra de Deus, ela nos diz, para nós, se tivermos que ter medo, se tivermos que temer, devemos temer a Deus, há um debate, que eu venho, batalhando em cima disso, já há algumas décadas, com os cristãos, que dizem, não, mas temer, não é ter medo, onde é que já se viu, ter medo de Deus? eu falo, gente, não faz sentido, porque em qualquer dicionário, a palavra que foi escolhida, na Bíblia, é a palavra que no dicionário, daquela língua, significa ter medo, em português, em espanhol, temer, procura no dicionário, o que é temer? é ter medo, é estar assustado, em inglês, the fear of the Lord, fear, o que é fear? é ter medo, e este verso, aqui, deixa muito claro, em Isaías 8,13, ele realmente afirma, que temer, significa, ter medo, porque ele está dizendo, é o Senhor que vocês devem temer, é ele, é diante dele, que vocês devem estremecer, em outras versões da Bíblia diz, é diante, é dele, que vocês devem ter pavor, não no sentido, de que Deus é mal, não no sentido, de que eu, não posso mais me relacionar a Deus, como pai, porque é assim, que ele quer ser chamado, ele é nosso pai, ele quer nos acolher, ele nos ama, ele quer o nosso bem, mas como eu vou ter medo, de um Deus, que quer ser chamado de pai, ora, da mesma maneira, como os filhos, temiam sim, a autoridade do pai, como os filhos, devem temer, a autoridade de uma mãe, sem que necessariamente, isso signifique, que eles não saibam, não reconheçam, o seu amor, como um eletricista, amigo meu, que me disse uma vez, que o maior perigo, da área, do eletricista, da vida do eletricista, é quando ele perde, o medo da eletricidade, é ali, que ele começa a viver, em perigo, esses dias, estava debatendo, não debatendo, conversando com um amigo, sobre a questão, de que alguns crentes, acreditam, que a salvação, não se pode perder, o crente, não pode perder, a salvação, e eu disse, que eu acredito, exatamente o contrário, porque há uma abundância, de textos bíblicos, sobre isso, e ele disse, não, mas se você, acreditar, que o crente, pode perder, a salvação, então você vai viver, com medo, eu falei, não, não necessariamente, viver com medo, mas quem disse, que o medo, é algo ruim, o medo, ele é importante, esse eletricista, me disse, exatamente esse, o grande problema, é quando você, não tiver mais medo, sabe onde vai estar, o maior perigo, desta pandemia, vai ser, quando os governos, liberarem, e dizer, podem voltar, podem voltar, para as escolas, podem voltar, para as igrejas, podem voltar, para o serviço, porque muitas pessoas, vão entender, que o perigo, não existe mais, muitas pessoas, vão entender, que isso significa, que não precisa, mais manter distância, muitas pessoas, vão entender, que não precisam, mais lavar as mãos, muitas pessoas, vão entender, que não precisam, mais usar máscaras, e é exatamente, quando elas, perderem o medo, é que elas, estarão mais sujeitas, a contaminação, e a morte, da mesma maneira, quando a palavra de Deus, nos fala, sobre temer o Senhor, é entender, o seu, o seu enorme poder, e que, não se pode, brincar com Deus, não se pode, levar Deus, levianamente, na verdade, essas palavras, de Isaías, elas são repetidas, de uma certa maneira, por Jesus, quando Jesus disse, não temam, o que os homens, podem fazer a vocês, porque o que, no máximo, eles podem fazer, Jesus disse, no máximo, o ser humano, pode te matar, no máximo, os poderosos, os homens maus, podem, acabar com a sua vida, mas depois disso, nada mais, ele pode fazer, com você, ele disse, ao invés, de temer os homens, temam a Deus, porque ele sim, ele pode, matar o seu corpo, e ainda, lançar a sua alma, no inferno, no evangelho de Lucas, Jesus ainda termina, com uma frase, e diz, este sim, deve ser temido, afirmando, que realmente, diante de Deus, nós devemos, ter o devido cuidado, de andar, com temor, diante do Senhor, na visão que Isaías, teve, no princípio do livro, sobre, no seu chamado, ele teve a visão, dos serafins, diante de Deus, que tinham, seis asas, e esses serafins, o tempo todo, cantavam louvores, e traziam adoração, ao Senhor, diante, do trono, do próprio Deus, nos céus, e com as, com as suas, seis asas, a Bíblia diz, que eles, cobriam, os pés, com duas, e com outras duas, eles cobriam, o rosto, o que é isso? É o sentido de temor, é o sentido de temor, é como, como um rei, a pessoa, diante de um rei, ela era sempre, instruída, quando você entrar, diante do rei, nunca olhe, nos olhos do rei, a não ser, que ele mande, que você olhe para ele, ou seja, mantenha-se, sempre, em temor, diante do rei, mantenha-se, sempre, em respeito, diante do rei, mantenha-se, em temor, diante do Senhor, é o que Isaías está dizendo, não tem o comportamento, que as pessoas têm, desesperadas, angustiadas, temerosas, achando que o mundo, vai acabar, o que vai acontecer, se eu for contagiado, ou se eu contagiar esse, o que vai acontecer, se eu perder o emprego, ele diz, não viva com medo, daquilo que os outros, tem medo, e se é para ter medo, tema o Senhor, meu Deus, e se, e se nessa, nessa provação toda, eu não aprender nada de Deus, se nessa provação toda, eu não me aproximar mais de Deus, isso sim, nós devemos estar temendo, será que vai ser preciso, algo mais, para que eu me volte para Deus, será que vai ser preciso, uma tormenta pior, para que eu me arrependa, é disso que Isaías está falando, é disso que Deus está nos dando uma ordem, é disso que Jesus está falando, tema a Deus, se é para ter medo, tenha medo de Deus, tenha medo do Senhor, tenha temor a Ele, como o sumo sacerdote, que ao entrar na presença do Senhor, ele sabia que ele tinha que entrar, todo bem preparado, e oferecendo sacrifícios, porque ele precisava, entrar diante do Senhor da vida, se o Senhor é o Senhor da vida, significa que ele também, é o Senhor da morte, por isso, se é para temermos, é melhor que temamos o Senhor, e lidemos com Ele, com o coração sempre sujeito, com uma cabeça sempre curvada, em temor ao nosso Deus, muitos dizem, ah, mas isso era no tempo do Velho Testamento, no tempo da lei, agora as coisas mudaram, o véu que nos separava, lá no templo, foi rasgado, o sumo sacerdote agora, qualquer um pode entrar, onde ele entrava, o relacionamento com Deus agora, é um relacionamento, como de pai, não, mas é no livro de Hebreus, que tem uma das afirmações, mais severas da Bíblia, a respeito de Deus, onde ele diz, horrenda coisa é, cair nas mãos, do Deus vivo, que não venhamos, cair nas suas mãos, que não venhamos, cair na sua ira, mas que venhamos, estar nas suas mãos, voluntariamente, dizendo, pai, eu te amo, eu quero te servir, meu Deus, eu sei do poder, que o Senhor tem, eu sei Senhor, que bastaria, o Senhor recolher, o Espírito de vida, da terra, e o meu corpo, cairia como um trapo, velho no chão, as pessoas morreriam, todas ao mesmo tempo, Senhor, eu sei Senhor, que eu só existo, eu só acordo Senhor, a cada dia, porque, tu Senhor, é que, é que me dá, as tuas misericórdias, de fato, é isso que diz, o versículo 22, ele diz assim, graças ao grande amor, do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, são, inesgotáveis, inesgotáveis, é só, por causa, do amor, que ele resolve, nos entregar, e nos dar, é que nós, não somos destruídos, o salmista, orou e disse, Senhor, se o Senhor, tiver que lidar conosco, realmente, com base, no nosso pecado, quem ficaria, diante do Senhor, quem sobreviveria, se não for, pelas tuas misericórdias, se não for, pela tua graça, pela tua disposição, de amar e perdoar, como nós, poderíamos Senhor, sobreviver, diante de ti, é por causa dele, é só por causa dele, que nós estamos vivos, isso nos deve, trazer, temor, por isso, Hebreus 13, 6, nos diz, podemos, pois dizer, com confiança, o Senhor, é o meu ajudador, não temerei, o que me podem, fazer os homens, o Senhor, é o meu ajudador, o que temerei, o que me pode, fazer um vírus, o Senhor, é o meu ajudador, o que me pode, fazer a economia, o Senhor, é o meu sustentador, o que me pode, fazer o desemprego, ele é Jeová, agirei, o provedor, o Senhor, é Jeová, agarrafar, o meu Deus, é o Deus da saúde, o Deus da vida, o que me poderá, fazer a enfermidade, portanto, nós devemos, reconhecer ao Senhor, e encher o nosso coração, de coragem, versículo 27, melhor, capítulo 27, o Salmo 27, versículo 1, diz, o Senhor, é a minha luz, e a minha salvação, de quem eu terei temor, ou do que, eu terei temor, ó Senhor, Tu és o meu forte refúgio, de quem eu terei medo, do que eu temerei, não temeremos, não teremos medo, temeremos o nosso Deus, o Salmo 56, versículo 3 e 4, diz assim, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, quando eu estiver com medo, confiarei em Ti, mas a Bíblia, não está se contradizendo, dizendo que eu não posso temer, agora o Salmo está dizendo, que quando eu estiver com medo, não, é aquilo que eu falei, numa pregação anterior, a coragem, não significa, a ausência do medo, mas significa, o domínio sobre o medo, não permitindo, que o medo, o domine, o medo, é normal, é comum, a experiência humana, e é necessário, como eu disse, é necessário, há certas coisas, que são importantes, para a sobrevivência humana, uma delas, por exemplo, é a dor, eu li algum tempo, um livro, que conta a experiência, de um médico, na Índia, que ele tratou, por muitos anos, de um leprosário, e ali, ele vivia, naquele lugar, extremamente pobre, em trevas espirituais, além do mais, e aquelas pessoas, ali com lepra, muitos deles, dormiam em choupanas, em casebres, aonde de noite, vinham ratos, e outros animais, e comiam, as extremidades, dos pés, comiam a orelha, daqueles homens, daquelas pessoas, com lepra, porque eles estavam, com lepra, eles não sentiam, absolutamente nada, então, quando eles acordavam, eles estavam sem um dedo, eles acordavam, eles estavam sem a ponta do nariz, resultado, de não poder sentir dor, e quando, perguntaram para aquele médico, diante daquele quadro, de situação, tão desgraçada, em que ele estava envolvido, perguntaram para ele, qual seria, a maior bênção, que Deus poderia te dar, ele disse, a maior bênção, que Deus poderia me dar, respondendo a minhas orações, é que ele desse, a bênção da dor, para esses meus pacientes, que eles pudessem sentir dor, e eles se preservariam, os seus corpos, não seriam dilacerados, da mesma maneira, irmãos, às vezes nós precisamos, da bênção, do temor, da bênção, do medo, para sabermos, nos posicionar, adequadamente, diante do Senhor, mas quando eu tiver, medo de outras coisas, que não seja Deus, confiarei no Senhor, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus, em quem eu confio, e não temerei, diz o salmista, é importante, vivemos o momento da aflição, lembrar-se da aflição, porque é isso que Jeremias diz, lembro-me, da minha aflição, ele diz, eu recordo, o meu sofrimento, é importante, mas, não podemos parar aí, por isso, no versículo 21, ele diz, todavia, ou entretanto, lembro-me, também, ou seja, ele está dizendo, que realmente, é importante, continuar lembrando, sim, das angústias, das experiências, passadas, negativas, ele diz, mas, tenho também, que lembrar, daquilo, que me pode dar, esperança, porque é a esperança, que me vai tirar, daquela situação, eu posso estar, esmagado, eu posso estar, no chão, eu posso estar, abatido, mas, eu preciso, trazer, a minha mente, aquilo, que me pode, dar esperança, eu estou, sendo, perseguido, e eu, e eu, eu fico ali, amedrontado, naquele momento, então, eu preciso, lembrar, do que pode, me dar esperança, o que pode, dar esperança, para alguém, que está sendo, perseguido, Paulo responde, somos, perseguidos, mas, não estamos, abandonados, por Deus, ele diz, podemos, estar, perplexos, mas, não, estamos, não, estamos, destruídos, não, estamos, sem fé, ele diz, nós, podemos, estar, abatidos, podemos, estar, no chão, mas, nós, precisamos, lembrar, do que pode, nos dar esperança, e, o que pode, nos dar esperança, é, que a Bíblia diz, que eu posso, até ser abatido, mas, eu não, serei, destruído, então, vai se cumprir, Isaías, que diz, você, que está, aí, no chão, caído, levante-se, sacode a poeira, e, faça brilhar, a tua luz, outra vez, para o Senhor, levante-se, Deus, se Deus, não tirou a sua vida, ele poderia ter feito, então, significa, que há esperança, não importa, o quadro, a qual, você está, atravessando, Deus, pode, mudar, estas coisas, por isso, é preciso, nós trazemos, a memória, nesses momentos, aquilo, que pode, nos dar esperança, quando, existe, esses momentos, de tragédia, isso, isso, vira um prato, cheio, para, para a mídia, para o jornalismo, parece, que não existe, outro assunto, no mundo, eles, só, tratam, daquele assunto, do dia inteiro, até a noite, e, às vezes, a semana inteira, é só, aquele assunto, eu me lembro, quando, quando morreu, Ailton Senna, eu comecei, a assistir de manhã, aquelas narrativas, de homenagens, a ele, e tal, e, quando, quando chegou, a noite, no momento, que eu passei o dia inteiro, vendo jornalismo, sobre aquilo, quando eu me ouvi, quando me vi, eu estava chorando, por causa da perda, do Ailton Senna, só, que um detalhe, eu não me lembro, de ter assistido, uma corrida, inteira, do Ailton Senna, eu nunca fui, nenhum fã, de Fórmula 1, eu nunca fui, nenhum fã, é lógico, não por isso, eu vou desejar, que alguém morra, mas, o fato é, que ali, eu percebi, o efeito, que tem, de você ficar, se submetendo, somente, a uma mensagem, negativa, quando nós, olhamos, para uma situação, como essa, nós, queremos informações, então, o que a gente faz, a gente vai, assistir o jornal, termina um jornal, a gente vai para o outro, e a gente fica ali, e é só Covid-19, é só morte, não sei quanto, é caixão para cá, cemitério para cá, desemprego para lá, quando termina o dia, se desliga a televisão, como é que está o teu coração? Você está desesperado, você está amedrontado, por quê? Porque você não trouxe, a mente, aquilo que pode dar esperança, você apenas encheu a mente, daquilo que pode, nutrir o medo, é disso, que Jeremias está falando, ele está ali, num quadro, onde ele vê, meu Deus, preguei 23 anos, para esse povo se arrepender, esse povo foi tão duro de coração, e não se arrependeram, por causa disso, houve essa desgraça, por causa disso, tem aí, crianças assassinadas, mortas aí na rua, por causa disso, existem velhos, idosos, por causa disso, o templo do Senhor, foi destruído, a cidade do Senhor, foi destruída, ele tinha tudo, para viver de amargura, mas naquele momento, ele disse, ok, já lamentei, o nome do livro, já pus de lamentação, ele fala, mas agora chega, ele fala, agora, vou trazer à mente, aquilo que pode, me dar esperança, eu não posso, prosseguir, vivendo desta maneira, aconteceu, aconteceu, agora, levanta, enfrenta, muda, e confia em Deus, e deixa Deus, guiar a sua vida, guiar a minha vida, e o que é que, pode nos dar esperança, como cristãos, no momento disso, no momento desse, ah amigo, é maior do que, qualquer esperança, que as pessoas aí fora, possam ter, essa fórmula, vale mesmo, para as pessoas lá fora, é melhor, que elas não fiquem, mesmo as pessoas, sem Deus, não fiquem, só vendo notícias, negativas, é bom, que eles não vejam, só números de contaminados, e números de mortos, é bom, que eles também vejam, o número de pessoas, recuperadas, é bom, que eles também, vivam, observem, como a sociedade, está se tornando, dinâmica, está se adaptando, rapidamente, a novas situações, as igrejas, rapidamente, se adequaram, os cultos, continuam, as pessoas, continuam, tendo seus estudos, bíblicos, as indústrias, tudo está se adaptando, é bom, que, mesmo as pessoas, sem Deus, preste atenção, naquilo, que não é negativo, para que elas, possam ter, esperança, mas, a esperança, que eles, podem ter, não tem, não chega aos pés, da esperança, que o cristão, pode ter, porque, eles realmente, não podem ter, muita esperança, o vírus, está por aí, pode, pode me contaminar, qualquer um, está sujeito, a ser contagiado, qualquer um, que, que tenha, algum quadro, já um pouco, de alguma enfermidade, já, pode ir para um quadro, de complicação e morte, o que é que eu vou fazer, vou ter esperança, pensamento positivo, vírus, não respeita, pensamento positivo, pode ter certeza disso, vírus, não respeita, posição social, pandemia, não respeita, se você é rei, se você é, é gari, é tudo, são todos, nivelados, é extremamente, democrático, a esperança, que essas pessoas, têm, é incomparavelmente, menor, com a esperança, que eu e você, temos, no que nós, podemos ter esperança, a bíblia diz, que antes de tudo, nós podemos ter, a certeza, do amor, do nosso pai, é o que Jeremias diz, ele diz, todavia, embora, eu esteja, lembrando, do sofrimento, e das coisas, que eu tive que passar, vou trazer à memória, aquilo que me pode dar esperanças, e ele então, ele já diz, o que é que pode dar esperança, a primeira delas, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, as suas misericórdias, são inesgotáveis, as suas misericórdias, se renovam, a cada manhã, grande é, a fidelidade, do nosso Deus, ou seja, vamos lembrar, de que Deus nos ama, vamos lembrar, que Deus, é nosso pai, ele é o nosso pai, ele não é um Deus, distante, como dos gregos, ou dos romanos, ou das religiões, que existem hoje, ele não é como, os deuses da Índia, deuses da morte, da destruição, deuses apáticos, que não estão nem aí, com a população, com as pessoas, o nosso Deus, é um Deus, que ele próprio, se identifica, como nosso pai, ele quer, que sejamos, seus filhos, ele se aproxima, de nós, ele deseja, unidade, amor, demonstração, de amor, Jesus disse, quando ele estava, momentos antes, de ir para a cruz, ele olhou, Jerusalém, no último relance, ali, do jardim, das oliveiras, e ali, ele olha, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria, te ajuntar, debaixo das minhas asas, como a galinha faz, com os seus pintinhos, olha, o amor de Deus, o desejo de Deus, que nós estejamos, mais próximos dele, mais pertos dele, é esta certeza, irmãos, é esta, é isto que pode, nos dar esperança, eu estou passando, por um problema sério, mas eu tenho, um Deus, eu tenho um Deus, que me chama, de seu filho, e não é qualquer um, que pode chamar isso, afirmar isso, você que está, ouvindo esta mensagem, e você não, encontrou-se com Jesus, não entregou, sua vida para ele, não se batizou, num sinal, de uma aliança, num pacto, feito com ele, lamento dizer, mas você não, pode dizer isso, porque a Bíblia diz, que na verdade, os filhos de Deus, não é toda a humanidade, os filhos de Deus, são aqueles, que receberam, a Jesus Cristo, que aceitaram, Jesus Cristo, como seu salvador, como seu único, salvador, não apenas, mais um, entre santos, não, mais um, entre, entre, orixás, não mais um, entre anjos, ou qualquer, outras religiões, não, ele tem que ser único, ele tem que ser a porta, ele tem que ser o caminho, e ele tem que ser, a única, verdade, da sua vida, aí sim, só que agora, a você que eu acabei de dar um recado, desanimador, e dizendo, se você não tem esse pacto com Jesus, você não pode chamar Deus de Pai, deixe-me te dizer, a boa nova, a boa nova, é que o convite é feito para você também, você também pode abrir o seu coração, e dizer, Jesus, eu te quero, eu Deus, eu também te quero como meu Pai, eu quero também ser teu filho, e se você fizer isso, Deus, se tornará realmente, o seu Pai, e aí você poderá ter essa certeza, que pode te dar esperança, as coisas podem estar difíceis, mas Deus é o meu Pai, Deus é o meu Pai, alguém disse, olha, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, eu posso não mandar em todas as coisas, mas eu tenho certeza, de que Deus vai reservar, o que há de melhor para mim, porque eu sou o filho do dono do mundo, esta esperança irmãos, isto deve nos trazer esperança, lembrar que apesar das dificuldades, Deus não deixou de nos amar, Deus não deixou de ter poder, porque a tempestade cobriu a terra, e aqui embaixo, tudo ficou escurecido, não significa, que o sol, deixou de brilhar, por um minuto sequer, acima das nuvens, portanto, tudo que precisamos, é que as nuvens se dissipem, e nós continuaremos, desfrutando do sol, da mesma maneira, nós podemos simplesmente, esperar Senhor, nós estamos vivendo, um momento triste, um momento de lágrimas, nós estamos vivendo, um momento, de distanciamento, de pessoas queridas, que amamos, da nossa igreja querida, mas Senhor, isso vai passar, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, nós vamos atravessar, essa tempestade, nós temos a certeza, da salvação, isso pode nos dar esperança, e que esperança, nós temos certeza, de que se nós morremos, nós iremos para a glória, isso é a certeza, não estou falando isso, para agorar ninguém agora, por causa do vírus, não, essa é a certeza, que a igreja, sempre teve, ao longo, de dois milênios, a certeza, de que, não por causa, da minha fé, necessariamente, mas por causa, das promessas, de Deus, é Deus, que disse, que se com a tua boca, você crê, se com o teu coração, você crê, que Deus ressuscitou, Jesus, dentro dos mortos, se com a tua boca, você confessar, que Ele morreu na cruz, pelos teus pecados, e você se arrepender, dos seus pecados, então, você será salvo, a Bíblia diz, de uma maneira, muito clara, é baseado, no que Ele fez, não no que nós fazemos, então, isto pode nos garantir, a certeza, da salvação, de que se eu simplesmente, pude crer, e apesar da minha fraqueza, apesar dos meus erros, eu continuo crendo, então, ainda assim, eu posso ter certeza absoluta, da minha salvação, de a certeza, que Davi tinha, ele disse, Davi sabia, que ele não era perfeito, ele sabia dos erros, daquilo que ele tinha feito, ele sabia, dos seus pecados, ele sabia, e ele não contava, que o tanto de salmos, que ele compôs, o templo, que ele fez, a planta, para o seu filho construir, ele não achava, que estas coisas, iriam contar vantagem, diante de Deus, ele sabia, que os seus erros, eram tão graves, que poderiam, condená-lo, mas a palavra de Deus, nos diz, da certeza, que Davi tinha, ele disse, o meu Deus, não deixará, o meu corpo, na sepultura, ele me levantará, ele me visitará, ele me tirará, me tirará de lá, a certeza, da vida eterna, é o que pode, nos dar esperança, nesse momento, alguém já disse, como é que o crente, pode ter medo, da morte, ele disse, como alguém, pode ter medo, da morte, se a pessoa, tem certeza, da vida eterna, como ela, pode ter medo, da morte, se ela, de fato, crê, e tem certeza, da vida eterna, o apóstolo João, escreveu, e disse, filhinhos, eu vos escrevo, para que vocês, saibam, que vocês, tem, a vida, eterna, nós também, temos a presença, do consolador, como foi, falado aqui, pelo Marcos, hoje, e cantado, isto, pode nos dar esperança, Jesus, nos deixou, neste mundo, mas ele disse, eu vou, para preparar, lugar, para vocês, eu vou, mas já volto, em outras palavras, eu vou ali, e já volto, eu vou ali, para, o teu próprio bem, Jesus disse, você, na verdade, deveria se alegrar, que eu estou indo, porque indo, eu estou indo, para preparar, lugar, para que você, habite comigo, aonde, eu estou habitando, então, ele disse, mas no tempo, da minha ausência, eu mandarei, outro, consolador, o Espírito Santo, de Deus, a promessa, do Senhor, e neste momento, ele pode, nos consolar, neste momento, ele pode, nos dar, convicção, ele pode, inspirar, coragem, neste momento, porque, ele é o consolador, ele é aquele, que fica do nosso lado, a palavra, consolador, vem de uma palavra, grega, que significa, paracletos, ou paracletos, que significa, literalmente, aquele, que é chamado, para ficar do nosso lado, paracletos, era a figura, do advogado, aquele, que comparecia, diante de você, diante do juiz, e ficava ali, do seu lado, ah, mas eu não sei o que falar para o juiz, eu não sei como me defender, eu não conheço a lei, o paracleto diz, não tenha medo, eu conheço a lei, eu estou do teu lado, eu vou te defender, diante do juiz, é essa figura, que Jesus está invocando, ele está dizendo, assim é o Espírito Santo, e Jesus está dizendo, o Espírito Santo, fará uma obra, ainda, é, mais profunda, em certo sentido, do que eu mesmo fiz, porque quando Jesus, esteve aqui na terra, ele estava, ao lado, dos seus, discípulos, mas o Espírito, que ele prometeu, ele disse, o Espírito Santo, que está vindo dos céus, ele estará com vocês, e ele estará, em vocês, ele estará, dentro de vocês, aonde quer que você esteja, o Consolador, está com você, isso significa que, o que quer que você passe, o Consolador, está passando, junto com você, qualquer situação, que você esteja passando, Deus, através do seu Espírito, está, atravessando com você, numa, numa situação, difícil, que eu passei, na minha vida, eu, Deus me deu uma visão, lá em Curitiba, eu estava, na, 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 na comunidade, irmão, louvando ao Senhor, em pleno desespero, e naquele momento, Deus, me deu uma visão, eu estava, num, 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 pântano, era, era um, um ambiente escuro, todo cheio de neblina, não havia luz do, do dia, e aquele lugar, era amedrontador, com aquelas árvores, aqueles, aquelas plantas, todas retorcidas, havia aquele lodo, para tudo quanto é lado, e na visão, eu era um pequeno menino, mais ou menos, cinco anos de idade, na visão, eu me via, com um calçãozinho, bem pequenininho, bem como minha mãe, costumava, me fazer usar, quando eu era criança, e ali, eu me lembro, que naquela visão, eu estava morrendo de medo, e de repente, do meu lado, estava um rapaz, dava para, eu não conseguia ver o rosto dele, mas dava para ver, que era um jovem, ele estava vestindo, uma roupa toda branca, era uma calça jeans branca, e uma camiseta, tea, branca, e naquele momento, a única coisa, que eu vi, foi que ele estendeu a mão, ele agarrou a minha mão, e então, ele começou a correr, e naquele momento, eu me lembro, que eu ficava assustado, porque eu via, que eu ia cair, como criança, eu não conseguia, dar os passos grandes, ele ia na verdade, me arrastando, a maior parte do tempo, mas ali, foi a maneira, de Deus dizer, você vai passar, este pântano, este tempo, de dificuldade, da sua vida, vai terminar, não por conta, da tua força, mas porque eu, o consolador, aquele que está, do teu lado, eu te levo, eu te atravesso, eu te dou a vitória, nós temos também, a paz, que excede, toda a compreensão, a Bíblia nos diz, nós temos uma paz, que excede, a compreensão, se nós confiarmos, em Deus, e entregarmos, a nossa vida a Ele, se ao invés, de termos, temor, das notícias, da pandemia, do desemprego, nós tivemos, temor a Deus, então a Bíblia diz, que Deus vai encher, o nosso coração, de uma paz, que é incompreensível, porque ela é incompreensível, porque ela não significa, ausência de problema, ela é incompreensível, porque na noção, que nós temos de paz, é a ausência de guerra, a noção, da paz, da Bíblia, é que mesmo, na guerra, Deus vai te dar, a paz, é a paz, que Deus deu, a Sadraque, Mesaque, e a Bedinego, que Deus não os livrou, da fornalha, mas Deus estava, com eles, dentro da fornalha, e ali o Senhor, os livrou, eles puderam, então olhar, nos olhos, do homem, mais poderoso, da terra, naquela época, do rei Nabucodonosor, e dizer, rei Nabucodonosor, eu sei, que o Senhor, pode realmente, nos jogar, dentro daquela fornalha, e nós, morreremos rapidamente, ele diz, mas nem que o Senhor, faça isso, não nos, dobraremos, diante de você, não prestaremos, culto, a tua estátua, porque nós, só adoramos a Deus, só a Ele, nós nos, nos renderemos, e você tem poder sim, para nos jogar lá fora, mas se o Deus, que nós servirmos, quiser, você não poderá, nos jogar, e se ainda, que você, nos jogue, Ele poderá, nos guardar, e é exatamente, isso que Deus fez, aquele homem, cheio de fúria, o que vai me desafiar, e mandou aquecer, sete vezes, aquela fornalha, mandou os soldados, amarrá-los, e lançá-los, quando os soldados, chegaram perto, os soldados, caíram mortos, só do calor, que veio lá de dentro, e aqueles moços, foram lançados, lá fora, e de repente, aquele, aquele, tirano, fica olhando, lá para dentro, para ver aqueles, corpos, se retorcendo, aquelas pessoas, se retorcendo, nos seus últimos minutos, de angústia, e de repente, ele olha, que aqueles homens, não se, não se movem, não, e quando, quando começa a se mover, começa o andar, e fala, ué, eles não estavam amarrados, como é que eles estão andando, e ele diz, e não foi três, que nós jogamos lá dentro, eu estou vendo quatro, e a figura do quarto, tem a aparência, de um filho dos deuses, as cordas, imediatamente, se arrebentaram, eles foram libertos, e agora, eles estavam passeando, entre o fogo, aquilo que era, para destruí-los, está sendo, um espetáculo, para o mundo, da fé, do poder de Deus, no versículo 24, aqui, Jeremias diz, o Senhor, ele é, bom, para aqueles, melhor, no versículo 24, ele diz, digo a mim mesmo, a minha porção, é o Senhor, portanto, nele, porei a minha esperança, porção, aqui, significa herança, ele está dizendo, o Senhor, o próprio Deus, é a minha herança, eu não vou herdar, alguma coisinha dele, ele, sabe, quando morre alguém, alguém, já, meus par de sapatos, aqui, eu vou deixar para você, a casa ali, de praia, não é isso que ele está falando, ele está dizendo, a minha herança, não é alguma coisa, que Deus vai me deixar, a minha herança, quando eu morrer, é o próprio, Deus, que eu terei, ele, é a minha porção, ele disse, por isso, porei nele, a minha esperança, eu vou herdar, é Deus, por isso, um homem, como o apóstolo Paulo, podia dizer, para mim, o viver, é Cristo, e o morrer, é lucro, é lucro, no versículo 25, ele diz, o Senhor é bom, para aqueles, cuja esperança está nele, ou seja, Deus determinou, ser bom, para os que depositam, sua esperança nele, então, quando você escolhe, confiar no Senhor, Deus diz, gostei, eu gosto disso, eu gosto, quando pessoas, jogam a sua confiança, em cima de mim, e aí, quando Deus está satisfeito, então, ele está, totalmente, ao nosso favor, por isso, ele disse, no versículo 26, que é, importante, como nos sentimos, diante do problema, pior do que um problema, é como nos sentimos, e nos portamos, diante do problema, porque no verso 26, ele diz, bom é, esperar, tranquilo, pela salvação, do Senhor, e não, em desespero, bom é que você tem, uma atitude, de acalmar, o teu coração, aquiete, cale-se, espere, confie, pare de correr, pare de se, pare de se debater, espere, be still, and know, than I am the Lord, aquiete-se, e saiba, que eu sou o Senhor, confie nele, espere nele, faça tudo, que você tem que fazer, tome as medidas, de precaução, nós não temos que ser insensatos, como diz o livro de provérbios, só porque temos fé, vai no mercado, use luvas, use, use a máscara, mantenha a distância, chegando em casa, desinfete, lave tudo, lave as mãos, mas depois disso, fica aí, mas será que, será que eu, será que não entrou um vírus, será que eu não, fez o que tinha que fazer, irmão, descansa, no Senhor, diga Senhor, o meu corpo te pertence, minha família te pertence, a minha igreja te pertence, o meu emprego te pertence, porque é de lá Senhor, que eu dou o meu dízimo, e que eu dou minhas ofertas Senhor, na tua casa, Senhor, então tudo é teu, aquiete-se, fique tranquilo, esperando pelo Senhor. Amém.